A igreja, Jesus faz assim, manda instrumentistas e eu quero dizer aos irmãos que eu acho linda a sanfona está sendo presente do céu para mim esta noite, que é o privilégio de ouvir um culto lindo, abençoado, testigo para Jesus com sanfonas A igreja A igreja A igreja Sabemos que estamos mais uma vez nesta sexta-feira abençoada aqui para te adorar na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade, Jesus Senhor Deus, o nosso Deus, o nosso rei, o nosso homo, o nosso nome, o nosso dono, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso perfeitor, razão de sermos a nossa existência Jesus, tu é PS4 Para nós Sabemos Senhor que tu criaste todas as coisas Sabemos que tu tens Feito presente neste lugar Temos visto milagres, prodígios Maravilhas, coisas lindas Que tu estás fazendo Senhor E a nossa presença aqui é o resultado Da tua proteção Do teu cuidado, da tua fidelidade Para conosco Senhor Que teremos mais uma vez uma noite de salvação De milagres, de prodígio De maravilha como tem acontecido Que possamos sair daqui Senhor Fortalecidos da nossa fé Preparados para Enfrentar o dia a dia, Senhor As lutas que se apresentam Na certeza que nós Somos mais Do que vencedores Recebe portanto Jesus A nossa adoração E que tenhamos realmente uma noite De prodígios, milagres e maravilhas Para tua glória No teu nome santo, a igreja santa diz amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Oh Glória Aleluia Aleluia A igreja pode sentar Aleluia a Deus Obrigado.